Vamos lá, chegou muitas novidades aqui no servidor global, assim, não sei se são tantas novidades interessantes aí para quem tá querendo recompensas, mas temos novidades boas aí em gameplay e também no chinês, temos futuras novidades bem interessantes, uma coisa que vai fazer o Nenzinho aqui fazer live hoje de manhã. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sangseia Awake, então vamos começar. Artemis é uma personagem que é questionável, muito top, mas no treinamento recomendo aí então a galera pegar ela por fragmento, principalmente para quem tá querendo pegar aí a Pandora Lost Canvas e também o nosso, qual o nome dele mesmo? O Neiros, né? Então já fica uma dica aí também, ontem eu postei a importância de você tentar pegar uma comandante, ó, comandante Pandora Lost Canvas, tá? Um personagem que pode ter uma build aí barata, né? A build básica dela vai sair 12 livros menos 2, vai sair 10 livros também, então no vídeo anterior vou deixar nos cards também, caso vocês queiram assistir. Nesse vídeo eu comento um pouco mais sobre esse assunto aí para vocês, beleza? Além de conferir algumas gameplays dela também. Continuando, vamos aqui pulando aqui, Artemis, tá? Teremos o Cavaleiro Fantasma, essa skin já havia lançada? Não lembro, mas aí uma das skins que eu mais quero no jogo é essa do Mu, acho ela muito top, me lembra aí o Alucard e também o do Wicked Divino, né? Com certeza se eu pegar, teremos live do Mu, mas, né? Não sei, né? Não sei, eu vou rodar aqui minhas duas graxas ainda, não sei se eu guardo, eu não vou usar porque... Vem uma flopada aí, vem uma flopada aí, né? Deixa eu até arrumar minha sobrancelha que deve estar desarrumada. Temos aí, cara, etapa da medalha de Cavaleiros com a skin da Artemis, né? Finalmente veio um SS aí para os jogadores pay to win comprar mais barato na medalha do lutador ao invés daquela skin flip-flop, né? Que você gasta uma fortuna. É uma skin que é aquelas skins preguiçosas, né? Só de paleta de cores, mas das três que tem, né? Da Athena, do Hax e também da Artemis, essa aqui realmente eu curti. Achei ela ruivinha bem melhor do que ela, loirinha, irmã de Persephone, porque até mesmo Cavaleiros Vermelhos aqui eu nem me recordo que personagem está focado aqui no vermelho, né? Então, teremos aí a maior novidade da atualização de hoje é do Cano de Gêmeos. Então, teremos o acréscimo aí do chum divino na poeira divina também. Quem quer gastar poeira divina, ter poeira divina sobrando, está com o hype do chum. Em qualquer momento, talvez dessa semana aí ele pode aparecer também na poeira divina. Temos uma piosca. A aprovação da caçada vai dar um dos cosmos novo, né? Que é um cosmos muito bonito ao mesmo tempo flop. E desejo de renascimento, que eu nem reparei quais são os cosmos que tem que a gente vai conferir aqui com vocês. Então, vamos na loja. Já começamos bem, ó. Ah, não, começamos bem não, porque essa aqui é a minha conta secundária e eu não vou atualizar aqui na minha conta secundária. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Feitoral de Cano de Gêmeos danificado, Gêmeos de Cano... Ah, vai assim. Na minha conta secundária vai vir dois assim de uma vez pra mim. Então, vamos lá. Então, na minha conta secundária ainda falta muita coisa, mas ó... Tá na... Já pra... Pra fazer, beleza? Então, é só atualizar aí infinitas vezes até você perder de vista. Então, temos o mercado também, né? Lembrando que se você for comprar alguma coisa no mercado, lembre-se que na descrição dos vídeos, no primeiro parágrafo, tem a loja VIP, onde lá tem ofertas também diferenciadas e também do pacote da loja da aplicativa da GT. Lá você pode ter alguma coisa interessante, você pode gastar aí o seu money, sendo que na loja VIP, né? No site da GT, você poderá ajudar o canal aqui escolhendo nem como apoiador de... É como é? Apoia o criador de conteúdo, né? Lá você pode escolher o YouTube parceiro da GT e você poderá dar uma comissãozinha aí pra mim ao invés da pra Play Store, tá? Se achar alguma coisa interessante lá. A única coisa que eu achei diferenciada aqui, nessa semana, foi o acréscimo do Pedra Onisciente. Então, se você quiser, e também do cano, né? O CR do cano, que... Feito em, né? Aí, me irrita, me irrita. Essas aí são as novidades de hoje. Se eu não me engano, não vai ter atualização da loja estrela. Banner sempre a partir das 10 da manhã, tá? Então, é a loja estrela, dia 27, semana que vem, que atualiza a loja estrela. Então, enfim, temos uma novidade aqui também. Chegou a Yuzu Rirra pra gente poder jogar aqui no global. Se você for lá no treinamento do cano, você vai poder jogar com a Yuzu Rirra, tá? Então, mesmo que ela não tenha lançado nem no COG, se ela tá... Aqui a gente já vai poder conferir as tradições, as skills dela, o visual aí. E que ela também é uma ótima parceira do cano de gêmeos. Então, chegou aqui, ó. Deixa eu ver se ela já tá traduzida. Ó, já tá traduzida. Isso quer dizer o quê? Que ela vai chegar em breve, né? No chinês, ela já tá com o evento. Ela veio uma semana depois do cano de gêmeos. Talvez, possa vir depois do cano de gêmeos também. Aí, eu falo também que a skill da Yuzu Rirra aqui, a skill 3 dela, que é uma skill muito interessante, diga-se de passagem, parece que ela é roubada aqui, tá? Isso aí, eu acredito que não vai refletir no... Como fala? Em gameplay normal, porque aqui, como o dano é nerfado, parece que ela causa nenhum dano, né? Ah, ela controlou ali o Milo, não, né? Mas, olha só, essa aura aqui parece que dura eternamente aqui, né? Que ela dá proteção e quem quebrar a aura dela vai ser controlado. Então, beleza, mostrei aqui a Yuzu Rirra, vamos para os eventos. Ó, de evento, temos aqui a bênção do renascimento. Deixa eu ver se tem algum cosmo interessante. Assim, nenhum cosmo me chamou tanta atenção não, viu? Porque cosmo interessante é cosmo que tem speed como sub-atributo na junção, né? Ou juntando no set, igual já dei it e tal. Não temos nenhum aqui que eu... Ah, não, não temos nenhum aqui, né? Se eu não tiver errado, não temos nenhum. Então, eu acho que essa bênção do renascimento, essa rotação está bem ruim também. Então, dá para você economizar pedrinhas, beleza? O campeonato não está valendo, acho que o campeonato vai ser na próxima segunda. Aqui é a medalha do lutador, tem a skin aqui da Artemis, tá? Eu já mostrei aí em outros vídeos também a skin. Atualizações devem ter dado 200 diamantes, beleza? 200 diamantes aí para nós. Hoje eles não atrasaram. Vamos aqui na festa do castelo. Na festa do castelo que temos aqui o Mu. Então, vamos rodar grátis, né? A gente pode pegar a skin do Aloni, que eu já tenho aqui. Então, pô, o Mu... Ô, galera, comenta aí. O Mu é a primeira vez que ele aparece ou não? Ó, pegamos o pack de visuais. Vamos ver o que é que... Vai aparecer aqui, ó. Apareceu dois packs de visual, cara. Espero que aqui não trava, né? E onde está o pack de visual? Visual aqui, ó. Ah, esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui é minhas armaduras. Top. Ó, os dois packs que eu peguei é o mesmo. É o cano e a june cantora. Nossa, que tosco. Esse daqui é o que eu já tinha anteriormente, que é do Hacks Poseidon. E deve ter de novo. Inclusive, eu peguei duas vezes o mesmo. É uma ridícula esse jogo, velho. Ridícula. Então, a gente vai prosseguir aqui. Triste. Eu não vou gastar aqui a conta secundária, principalmente. Temos o evento do cano, que vai ter aí... Sete baús flopados pra gente, né? E ver se eu acho que pegar um é bom. Temos o evento do cano também, onde a gente consegue pegar aqui, abrir três baús de ar e ter um pouquinho de restituição. Não esqueça de pegar a restituição aqui também, beleza? Então, abri três aqui. Pra você otimizar a restituição também, sempre tem aquele lance, né? junta três baús e pega mais uma restituição. Então, quarta, quinta e sexta, você abre. E depois, sábado, domingo e segunda, na segunda você abre. Você vai abrir na sexta e abrir na segunda, né? Pra juntar três. E aí, você vai ter um baú aqui a mais, pra você gerar poeira e dois oricálculos divinos também. Então, fica mais uma dica aí pra vocês. Uma triosca que é missões extras, que você tem diariamente pra ganhar recompensas extras, né? Com os bonecos aqui, você vai juntando e também vai pegando mais recompensas aqui embaixo também. O evento petui, né? Dá um martembes aqui, né? Então, já é mais da hora, porque é um volume de habilidade SS. Aqui temos de destaque a poeira divino. Faró flopado. Fosco, não tivemos nenhuma coisa nova aqui. Nenhuma atualização pra variar. Inclusive, lá no grupo do Discord, dos criadores de conteúdo, a gente já tá questionando que já tem, ó, um bom tempo que eles vão atualizando esses baús aqui. Mas, como sempre, a gente fica no vácuo, né? Temos o baú ok aqui do Shun. Deixa eu ver aqui. 30 gemas. Tá muito caro, não vale a pena. E é isso. Muito flop esse preço aqui. Reembolso. E deveria estar do cano de gemas, né? Pra ser 30 gemas e tal. Restituição da Artemis a partir das 10 da manhã. Missões extras aqui, né? E acabou. Essa aí foi a atualização. Destaque aí para o Cavaleiro Fantasma, que é o evento do Lune. Dá pra pegar mais algumas skins. Mas, não veio a Pedra da Onisciente na Tocca Limitada. Então, se tornou o evento flop para, sei lá, 90% dos jogadores pra mais. Enquanto as novidades aqui do Global Estomornas, vamos lá para o chinês. Do chinês já está mais interessante, né? O chinês tem esse aí, evento aqui de level up, né? Que não chegou. Então, peguei aqui, ó. Cinco fragmentos. O próximo que eu vou ganhar aqui é no level 64. Um dia eu chego lá. Esse evento já tem aqui desde o terceiro ano. Do segundo ano, né? Já tem aí quase um ano que tem esse evento. Novidade aqui. Nós temos atualização da vontade estelar, tá, galera? A vontade estelar. Nós temos aqui o Shura Sapuri. Se tiver mais alguém, comenta aí embaixo, porque no Global eu sei que é quem que eu ativo ou quem chegou, né? Mas aqui tem o Shura Sapuri. De novo. O próximo aqui nós temos o Alone. Vou mostrar aqui pra baixo, né? Vocês vão pausar qualquer coisa aí se tiver alguém que eu não falei. Aqui nós temos a exclamação. De Atena. De novidade. Aqui nós temos o Queen. E também temos o Camus Divino. Aqui ficou bem interessante. Camus Divino, né? Que é um personagem meta. Alô não é meta. Shura é... Eu não sei. Shura eu gosto de usar, mas não é tanto assim também. Gestalt. E também o Tema. Chegou aqui na última casa. Então esse aí foi a atualização da vontade estelar, tá certo? E referente a eventos. Acho que vai vir um evento da skin nova, da Pandora. Eu acho que estão falando que é da Pandora... Comandante. Não é Lost Campos. Lost Campos vai ficar sem skin. Por enquanto, aqui parece aquela menininha de filmes de anime de terror. Filme de anime de terror, né? Anime de terror. Com os bonequinhos ursinho lá. Carinhosos possuído. Então é isso. Esse é o evento da Izu Hiha, né? Que eu já peguei aqui. Tem mais missões pra fazer. Então talvez vai chegar aí semana que vem. Talvez, né? Por causa do lançamento da Izu Hiha. Então vamos tentar pegar aqui... Não, não tem não. E é o único evento que tá pendente pra chegar, aparentemente. E pra fechar, hoje, lá pras nove da manhã, eu devo abrir uma live. Que eu devo fazer ainda o vídeo lá do Lendas da Justiça, né? Se você tá jogando Lendas da Justiça, ou sei que sei. Fala lá no meu canal no NTV, que eu tô fazendo vídeos diários lá também. Mas o monstro chegou. O monstro chegou. Eu vou testar, vou traduzir tudo isso, as skills dele, em live. E hoje é tarde. Nem vou esperar ficar a noite, não. Hoje é tarde mesmo. Lá pras duas da tarde, por aí. Eu devo soltar o vídeo do monstrão, tá certo? Então cola no canal. Deixa o seu like, a sua inscrição. Pra quando sair o vídeo, você ser notificado aí. Que ele tá lindíssimo aqui. E também a live, né? No canal Nem Naves. Também link na descrição. Junto com o canal Nem TV lá do outro. Sangseia. Lendas da Justiça. Porque a gente vai fazer essa live aí. Devo jogar com ele uma, duas horas. Então nove a dez, nove a onze da manhã. Eu devo testar ele. E caso você não tenha oportunidade de estar ao vivo. Cês tão ligado? A live fica salva no YouTube também. Cê poderá conferir lá as várias gameplays, testes. E o que que eu estou achando. O que que o Shaq tá achando dele também, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. O live, hein? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.